Muito bem galera, olha aí, estamos novamente com vocês Olha aí, vocês estão vendo aí o São Raimundo do Doca Bezerra, Maranhão Olha a cidade aí, cidadezinha pequena Olha só, cidade do São Raimundo do Doca Bezerra Estamos aqui em cima do ladeirão aqui que vai pra Chapada Mostrando pra galera aí que curte o canal do Raimundo Vieira É a cidade do São Raimundo A gente vai estar, veio fazer uma caminhadinha aqui Subiu, a gente já subiu aqui o ladeirão E agora a gente tá mostrando aí pra galera A cidade de São Raimundo do Doca Bezerra, Maranhão Olha só, olha o ladeirão que a gente subiu aqui Ladeira pesada E agora a gente vai continuar nossa caminhada A gente vai arrudear ali Pela outra ladeira ali A gente vai descer Subiu por essa ladeira aqui, a ladeira da Rua do Cantinho Estamos terminando de subir aqui E vamos arrudear, vamos voltar pela ladeira da Rua do Paraibano Rua do Paraíba Vamos nessa Subimos aqui a Chapada E vamos fazer essa caminhadinha ali Vamos nessa galera Não esqueça aí de se inscrever no canal do Raimundo Vieira Olha esse cupinho aqui, cupinho de barro Se inscrever aí no canal Deixar o seu like aí Curtir os vídeos aí do canal E clicar aí na mãozinha com o dedinho pra cima aí Pra que o canal cresça Que a gente vai mostrar a região toda aqui pra galera Vamos lá A gente tá meio cansado porque Cansa mesmo Mas é bom é assim Cansando que é pra Ficar com um organismo Bom Fazendo as caminhadas aqui na região Olha aí